Fichinha, e ele é muito tanque, vocês perceberam gente, que com a cela esse bicho aqui toma muito pouco dano, é absurdo 5 milhões, bora ver, nossa 5 milhões também derretido facinho cara, facinho Salve, salve galera, beleza? Estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa série de Ark Abyss E gente, é o seguinte, hoje vamos continuar com nossas criaturas insanas aqui nesse mod maravilhoso Logicamente hoje gente, eu estou fazendo aqui uma das últimas criaturas que a gente vai estar fabricando gente Que ela está aqui, ué, cara que? Ah tá, mano, peraí, tem criaturas novas? Que é isso aqui? Consumível, balante token Cara, tem criaturas novas aqui dentro dessa bancada que não tinha antes Aqui é um old gente, são dois olds na verdade Olha só Que estranho, enfim, vamos criar essa criatura gente, ó Balante token Ah, acabou meus balantes token Ah, tudo bem, vamos farmar balante token, não tem problema, é bem facinho de farmar né Vocês sabem muito bem Cara, que doido, eu acabei de descobrir um negócio aqui, ó, aqui, agora com vocês Que louco Enfim, vamos lá Balante token gente É, tecnicamente a gente vai fazer aqui na Space Time né, os balantes Vamos criar eles aqui É esse cara aqui ó, balante Eu vou fazer aqui logo os cinco né, como eu gosto de fazer Geralmente Cinco balantes Com os cinco balantes, a gente derrota eles facinho, tá gente Com quem? Com a nossa querida Reaper Que é a Naka Ela tá muito poderosa gente, muito poderosa mesmo Mas ó, antes da gente fazer isso gente Sério Olha aqui Deixa seu like aí no vídeo gente Que ajuda muito, mano, vagante Deixa seu like Seu belo comentário que eu respondo Comentário de todo mundo Então não perde tempo Comenta aí alguma coisa, uma pergunta Me pede pra domar alguma criatura Que eu vou responder com todo carinho, beleza E também gente, se inscreve no canal, cara E se puder Raipar o vídeo Eu vou ficar muito feliz Ok, então vamos parar de enrolar E vamos pro vídeo Olha só A Naka gente Ela é fraca aqui na mordida, tá gente Mas não se confundam Porque ela é uma criatura muito poderosa Muito poderosa Nosso gelado né gente Ela ganhou o nome de gelado Ok Agora ó, eu vou utilizar aqui Os cinco balantes, tá certo gente Ó, um, dois, três, quatro e cinco Spawnei cinco balantes aqui pra gente E vamos agora partir Para o farm com ela né gente Derrotar eles Enfim A melhor habilidade que ela tem gente Que eu acredito É simplesmente a habilidade Que ela cospe o gelo dela Que é a habilidade do X Ok A habilidade do X aqui ó Que ela literalmente Bafora gelo mano E isso aqui é muito bom Porque além de congelar a criatura Dá um dano extraordinário gente Muito dano Isso aqui é muito bom Enfim Tá aqui os balantes Vamos esperar eles spawnarem né Todos aí bonitinhos Ok E agora toma Maravilha Olha isso Ela dá vários hits de cinco milhões Aqui é porque os balantes gente Eles estão com Com buffs né gente Aí eles tomam menos dano Mas olha só Já derrotei quatro balantes E agora vou derrotar o último Que foi pra longe aqui ó GG Muito facinho gente Uma baforada derrota um balante Com toda certeza A não ser que ele esteja com redução de dano Obviamente Mas enfim Conseguimos aqui os tokens Que a gente precisava né Cinco tokens Fora outros loots aí Vamos deixar aqui a nossa Nosso gelado bem aqui né A gente utiliza muito ele cara Pra fazer esse Esse repasse aqui De coleta de token Que a gente precisa muito Precisa muito Tava olhando aqui Só tava gravando áudio Se não tivesse Eu ia ficar louco Enfim Deixa isso pra lá Vamos aqui jogar já o token Aqui pra dentro Cadê ele Aqui ó E já vamos criar Essa criatura nova Aqui gente São criaturas novas mano Olds tá Enfim Vamos criar aqui Vamos ver qual é que é Dessas criaturas aqui Vamos ver se são criaturas novas Ou o que O que que tá acontecendo aqui No mod O mod atualizou Sumiu Grande parte das criaturas Como eu falei O guts Muito mais E surgiu isso aqui agora Vamos ver qual é que é Da old Tem esses dois ali E tem mais alguns abis Então vamos ver né gente Vamos ver Ficou esse negócio aqui né Então farmar Que é pra Sumir esse Efeito temporal Bizarro Que tá acontecendo E lógico que tá ficando noite Gente Vou ter que esperar ficar dia né Porque Ninguém merece um vídeo escuro não Gente Deadpool aqui gosta Do amanhecer De amanhecer Está amanhecendo gente Pelo jeito Acho que o problema Não é Dia ou noite Sim o problema Sai daí mano Opa O problema gente Tá sendo o que? Tá sendo simplesmente Cara É extemporal aí mesmo Gente Não tem o que fazer Por isso que tá escuro né Então vamos lá Vamos spawnar aqui Essa coisa Que eu não sei o que é É um símbolo Então eu não faço A mínima Ideia Do que vai sair dali Não sei se vai dar pra domar Não sei se tá bugado Não sei nada Isso é simples Tem dois Caso essa aqui Esteja bugada A gente tenta o outro Belezura? Belezura E caso eu esteja bugada A gente cria outra criatura Não se preocupe Porque o vídeo de hoje Vai ser insano Então bora que bora Spawna aí meu querido Que eu tô muito curioso E eu sei que vocês aí Estão todos curiosos também Para saber O que é que vai sair dali Ah Tá certo mano É o mesmo Berremute mano Berremute 1 É o nosso mesmo Charizard mano O cara falando Charizard O meu Charizard sumiu Acho que não né É o mesmo Berremute gente Sem zoeira Mesma criatura Cara Ah mano Sem zoeira Eu achei muito Que ia ser uma criatura Diferente Ele só foi aparecer Lá na outra Bancada lá A toa né É a mesma criatura Gente Mesmas habilidades Mesma coisa Derrota ele aí Tá Eu nem vou fazer A questão de Produzir ele Então ó É o mesmo gente O nosso não sumiu Ele só saiu De uma bancada Para outra né Tecnicamente Não Tecnicamente Ele está repetido né Porque eu acho Que tem lá Na outra bancada Ainda O berremute né Bora ver aqui ó No caso era para ser Esta bancada aqui Para ter ele E tem eles aqui ó Tem ele aqui né Este aqui Ó Cadê o Ó Vou pegar o olhinho O olhinho ficou lá Mas enfim Eu vou puxar aqui ó É o mesmo Tá vendo ó Berremute Mesma coisa Não mudou nada gente Ou seja O outro que tem lá Com certeza é este daqui ó Tá Eu vou fazer também Que é para poder Ter certeza absoluta né gente Não A gente nunca se sabe Ó Vamos pegar aqui o balão de token E vamos fazer o próximo né Que ó Eu fiz este Então vamos fazer este daqui agora ó Boa Puxa aí São diferentes mesmo Cara Tá parecendo muito igual Isto aqui né velho Ó Isto aqui nem dá para fazer aqui Tá vendo Isto aqui nem dá para fazer Nem dá gente Nem dá para fazer aqui Que bizarro mano Isto é medonho né Enfim E aqui também tem outras criaturas Cara Que tecnicamente Estão repetidas de lá Que estranho mano Meu Deus do céu Cara Não dá para entender mesmo O criador do mod Gente ele bugou muita coisa Aqui Eu não sei Não sei se ele quis unificar mesas E acabou ferrando tudo Mas enfim Esquece Tá Da classe old gente Aqui Nos resta Literalmente Essa criatura Aqui ó Qual delas Essa daqui Se eu não me engano Puxa aqui tudo Porque Porque essa criatura Ela seria Mano agora Estou muito confuso Porque são muito iguais Gente Qual desses aqui É o Barremuth E qual desses aqui Não é o Barremuth Que seria outra criatura Que é o Nidhogg Que falta somente ele Para a gente Dessa bancada aqui Para a gente finalizar E cara O Nidhogg O mano Yoshi Domesticou ele E ele Assim Ele é bem forte Cara Ele é bem insano Mas eu estou muito Muito mais curioso Gente Hoje Para criar Literalmente Aqui O Onitica Porque esse cara Aqui ele é muito Da hora Gente Ele é muito Da hora Mesmo E esse daqui É o último Monstro old Da nossa bancada Então eu vou criar Ele Porque eu tenho Certeza Que eu acho Que assim Cara Eu tenho quase certeza Que eu não vou me arrepender De fazer esse Onitica Porque ele é muito Da hora Gente Pelo menos ele era Na temporada passada De Prime Para meu fio Olha De Abyss Então vamos tentar Ver ele hoje E ver se ele está Tão forte assim Ó Vamos pegar o grifo aqui Já spawnar ele Grande Onitica E spawna meu querido Fica aí E é o seguinte Enquanto ele está ali Já vou voltar aqui Para a base Eu vou derrotar ele Gente Com a nossa Naka Está congelado Porque eu acho Que vale mais a pena Ele já está com fome Daqui a pouco Eu vou usar O itemzinho de fome Aqui nela Maravilha Olha só Show de bola Utiliza esse item E God Ah me falaram Para fazer o item De dar fome Para tirar a fome Para ela recuperar a vida Mas não precisa Enquanto ela estiver Sem vida Ela vai recuperar A vida Ela vai perder fome Para recuperar a vida E aí a gente Só precisa Recarregar a fome E está aí Onitica Spawnado Vamos atacar Vamos atacar ele Aqui Nossa Olha isso Olha o dano Que a gente causa A gente tira Muita vida Dele Caraca É muito forte E isso aqui Tira bem mais Só para Constar Olha isso Nossa Foi muito fácil Muito destruidora Mas também Ela já está Na sua última versão Por isso que ela está Tão poderosa Assim Belezura Vamos lá Agora que a gente tem O item Espera aí Minha querida Me dá o pergaminho Aqui do Onitica Ai caramba Me dá o pergaminho Dele Obrigado Aí ó Valeu Pergaminho Concluído Com sucesso E eita Pega Foi mal Aí gente Pronto Vamos correr aqui E já Fazer a versão Domável dele Maravilha Pergaminho aqui E Cria o Onitica Gente Esse cara Ele tem Ele tem capacidade De ser muito poderoso Eu espero Que ele se mantenha Forte como ele era Antes Tá Antes ele era bem Forte mesmo Onitica Sem zoeiro Gente Olha só Spawnei ele aí E simplesmente Cara Vou meter a flechada Aqui nesse cara Véi Vamos lá Vamos lá Vamos esperar ele Aparecer aí Uma fiomezinha Sem vergonha Tome Fiome Pra se largar De ser besta Cai aí ó Toma Também Toma Vou derrotar ela ali Show Não pode estar deixando Um bicho caído No server Obviamente Isso vale pra mim Também Maravilha Vamos esperar ele Aparecer Ele não precisa Tomar dano Como ele é da Space Time Ele não vai precisar Tomar dano E eu vou precisar Somente dar uma flechada Nele E já domesticá-lo Não tem ninguém De perigoso Por aqui E ali está Onitica Caia E seja meu Meu querido É nóis Maravilha Desmaiado Com sucesso Olha que bicho Insano Gente Ele é muito top Ele é um dragãozão Gente Insano Insano É absurdo Esse cara aqui Enfim Vamos colocar que eu só tenho mais um item Hoje aqui É o dele É o dele com certeza Também só tenho mais uma cela É a cela dele E vamos meu querido Levanta aí meu queridão Sobe aqui nas costas dele Olha só Que bicho Insano Gente Insano Esse cara aqui é muito da hora Enfim Tem um grute ali Perfeito pra testar né gente Só que tem que tomar cuidado Que o grute ele é forte Esse grute vacilo aí Vamos se Vamos se Acolhendo aqui Primeiro na base Por quê? Porque eu preciso dar um imprint nele Nossa Olha o tamanho desse dragão gente Ele é enorme Nem dá pra ver direito Com a câmera Ele atravessa o shield Aqui Ah cara Aí atravessou Pior que atravessou gente Aí eu apertei uma habilidade dele Sem querer Nossa senhora Mano Que delícia Ele é lindo Tá Ele não atravessa gente Não adianta Tem que descer dele aqui Ele é grandão né Depois eu vou ter que reformular esses portões gente Vou ter que fazer aquele Aquela parede que é Que é tipo isso aqui E vou colocar elas por aqui assim ó Acho que vai ficar melhor Porque assim Criaturas grandes também vão entrar e sair da nossa base Beleza? Show de bola Certo Jogo Eu queria só pegar o meu Ai obrigado Meu Onitica de volta Joga ele aqui E simplesmente vamos dar imprinte nele Cara ele é enorme né mano Ele é grandãozão Show de bola Aí ó Imprintado Aí agora sim a gente vai sair pra testar ele Bem de boas Cara Vamos tomando cuidado já Lão do início Porque eu não posso perder essa criatura não gente Eu não posso perder essa criatura De início de vida De maneira nenhuma Vou usar aqui o meu Pontos de experiência Vou upar aqui nele Um pouco de vida já tá E velocidade Porque tecnicamente o que a gente precisa ver É se ele vai upar os pontos em dano Ou não E cara Maravilha Eu acredito que não Tá gente Eu acredito que não Mas vamos testar né gente As criaturas mais fortes São as que upam o dano Que o dano upa Exemplo A nossa querida Naka O nosso gelado Ele upou o dano Conforme a gente upava Por isso que ele é tão poderoso Onitica Insano Vamos lá Esse cara aqui gente Tem capacidade de ser monstruoso Já upei a velocidade dele Para a gente tomar cuidado Belezura Vamos testar aqui rapidinho Ele em criaturas mais simples 64 mil É o dano inicial dele aqui De um ataque E o Groot tá vindo né O Groot tá vindo Porque o Groot não é bobão Mas enfim Vamos virar aqui ó E usar o ataque do botão direito Bora ver O botão direito Ele meio que pisa no chão ó Estamina é suficiente Caraca Ele gasta bastante estamina Ou alguém me atacou Ah meu item de estamina Tá na base gente Que droga Tenho que pegar esse item de estamina E o pior que eu tenho tá O negócio é que tá lá na base Ele meio que dá um ataque no chão gente Olha só Nossa Ele drena a estamina todinha cara Nem acerta Como assim Tá Eu vou ter que voltar na base gente Pra pegar o item de estamina tá Não tem muito pra fazer não Vamos lá Vamos voltar lá em casa Acho que nada vai atacar ele aí ó Vamos correr pra cá Porque Vão atacar é a mim Vamos lá na base Vamos simplesmente Ó pior que tá atacando ele Ele vai Ele vai retribuir o favor ali gente Ele nem vou tomar spoiler da habilidade Tá Vamos chegar aqui em casa Pra gente pegar Nossas poções de estamina Que eu deixei aqui no baú gente Não peguei ó Maravilha Tá aqui Cadê elas aqui ó Poçãozinha de estamina Coisa boa gente Coisa boa Essa poção de estamina aqui tá Ela recupera rápido E não tem codon Pra gente usar praticamente Certo Vamos dar o last remote location Agora E vamos continuar o teste Do nosso querido Onítica né gente Que ninguém aqui é de ferro Aí ó Vem cá meu querido Tá Pega gente Boa Coisa maravilhosa O bicho é insano Certo Vamos continuar testando ele aqui Botão direito gente Olha A gente viu que ele dá esse ataque Que reduz a estamina dele Cara Pra metade Isso aqui é muita coisa gente Pelo amor de Deus Olha isso aqui E ele não acerta Eu não entendi Enfim Tecla C Ele bate o rabo no chão E cria esses espinhos lá na frente Que é um ataque muito forte tá Olha só Bora ver aqui Só acerta o raptor Tá Eu não acertei o raptor Cara Ele era bem mais forte antes Pelo jeito né Enfim Não terminamos de testar ainda O X Bora ver o que ele faz Ele vai soltar o meteoro É isso aí ó Chuva de Essa habilidade aqui é insana gente Ó Destruir ali um bicho de 7 milhões Caraca 7 milhões de vida mano Foi insta praticamente cara Olha que top Tem um Um bicho miffy aqui também E tem um Um raptor lá na frente ó GG Ó Esse cara aqui pertinho de mim véi Ele tá acabando comigo véi Eu tenho que testar tudo direito gente Pra ver quais habilidades dele Vai upar ou não dano né Essa do X Talvez aumente Porque é um dano bem baixo Então talvez ele aumente esse dano aí O R ele não faz nada E o Q Tecnicamente aqui É a habilidade mais insana dele Que é esse raio aqui E Aparentemente Upa sim O dano E olha só Não tem coldom praticamente Cara que absurdo né gente Lógico que eu vou testar aqui Control Q né Vamos ver se ele muda Não muda Pera aí Control Ele não existe né vagante A gente desmonta da criatura O R Control C Não muda Ele basicamente usa a mesma habilidade Que a da rabada aqui Que essa habilidade a gente nem testou muito bem E o X Ele literalmente Faz chuva de meteoro Do céu aqui Insana Olha E essa habilidade é muito forte cara Essa habilidade é muito insana O abutão direito gente Só serve pra gastar estamina Pelo que eu entendi tá Porque não causa dano Não entendi nada E o X ali né Que o O X não O C Que é o ataque da rabada Ele não Dá vários hits Pelo que eu entendi Tá A única coisa que dá vários hits É isso aqui E também O outro ataque né gente Que é o ataque do C Olha só Ó Vou tentar pegar esse carinha aqui Que tem muita vida Tem 100 mil de 100 de vida ó Vamos ver se eu acertei Ó boa Deu várias vezes Ó É gente Eu acho que esse cara aqui Compensa o pau O dano dele tá Eu vou upar aqui Bastante o dano dele ó Foi bastante mesmo E vamos ver se esse cara Vai ser bom ou não aqui Upando esse dano ó Eu vou começar aqui Pela tecla C Que a gente viu que bate 30 Agora tá batendo 48 Ele realmente aumentou o dano Beleza Mas foi bem pouco O X aqui Que é a chuva de meteoro Vamos ver se ele vai aumentar Esse dano aqui Ele tava batendo 100 e poucos né Vamos ver se vai acertar alguém né Acertou alguém ali ó 140 É não upou 146 Eu acho que ele não upou esse dano gente Que pena velho Uma pena A da tecla Q Que é abaforada Bora ver se aumenta Toma 14 mil Cara Cara ele mudou muito O Onitica O Onitica era pra ser muito forte Agora ele tá muito fraco Caraca velho Esse tabu aí Com o espinho de fogo Sai fora velho Poxa ele me dan topou Vou usar a habilidade do X aqui Tecnicamente a melhor que ele tem Ahn Gente Bem bom hein velho Ah cara O cara literalmente pegou Uma criatura que era Insanamente poderosa Ih Ficou fraco agora Cara ele tá muito fraquinho Desse jeito não dá Ele não upou nenhuma habilidade Ó tem um cavaleirinho aqui ó Ele tem quantos milhões de vidas Esse cavaleiro 11 milhões Vé Isso é louco Olha lá ó Habilidade do X nele hein gente Nem pegou direito Ah cara Aí me quebra gente O bicho tá muito fraco Olha lá Vou tentar soltar a abaforada Ai Olha Tecnicamente Vamos ver aqui a habilidade do C A habilidade do C É pra ser a mais forte gente Mas cara Não tá dando dano Literalmente Não dá dano Caraca gente Meu Deus Esse é o bicho é muito fraco Não tem condições velho Não Eu vou upar mais dano nele Mais vida aqui Eu tô achando que não compensa Upar esse dano dele aqui Mas eu vou upar aqui gente Uma boa quantidade tá Mas eu não vou deixar de ser em vida Boa Utiliza esse item aqui Eu buguei ele Não Não buguei jamais Eu botei muito pouco ponto Até Maravilha Ó Ele já tá bem tunadinho Aqui em speed E tudo mais Eu vou usar novamente o x Aqui Vamos ver se pega Ó o caju vim em mim aí Ó Não vai gente Cara não Upo dano Nada Ele é muito fraco mesmo Mano Que doido Velho Eu não acredito nisso Velho O onítica tá Podramente fraco Velho Sem zoeira gente Sem zoeira Ele tá muito fraquinho Muito fraquinho Vou usar aqui mais uma Poçãozinha aqui De recuperar a fome Porque a gente tá recuperando vida Endoidadamente Daí ó Boa A gente já usa de novo E tecnicamente acabou Aí ó Sucesso Recuperou a vida Tá Eu tenho que tomar cuidado Com esse cavaleiro aqui gente Ô meu amigo Não entrava não Olha lá Ele me acertou gente Pô do piteiro Cara Piteirinho vacilo Velho Me trolou bonito Ali agora mano Oxi Caraca Boa Recupera aí Tá Eu não sei o que dizer gente Ele era forte Mas agora Não é mais É só isso Literalmente Ele não tá upando Nada de dano Gente O dano dele tá baixo E ele não upa Olha isso aqui Ai cara Chega a ser triste Né gente Chega a ser triste Eu vou até pegar ele Na pokebola Que vai que ele tá bugado Até que ele tem Boa vida 27 milhões Mas Cara Isso tá muito bizarro Mano Ó Eu vou utilizar aqui O X Novamente Tem aqui o X Que parecia mais promissor Gente Pegou aqui uma criatura De 7 milhões de vida Que perdeu bastante vida Era um parasauro Se eu não me engano Alguma coisa do tipo Olha só Vamos correr aqui Tem um dragão aqui Abyss Vou tentar Soltar essa habilidade Ali na frente Bora ver o que vai O que vai rolar Se vai acertar Pelo menos Acertou Ah gente Agora sim Ele deu dano Lá O 200 e pouco Mas ainda assim É um dano bem baixo Dando bem baixo Bem baixo mesmo Caraca velho Que raiva É bem baixo Esse dano Mano Ó Tirou alguns milhões Ali de vida Do bicho Não podemos Negar Vou tentar usar Do que aqui Ver se acerta nele Já que não acerta Gente É perigoso Chegar perto dele Tá Acertei 270 mil Ah realmente Tá vamos pro deserto Vamos pro deserto Tá gente Pra gente ver melhor Isso aqui A gente só testou Em criaturas fracas Lá no deserto Geralmente tem alguns Boss Algo do tipo Então é bom A gente ir pra lá Pra gente fazer um teste Mais 100% né Boa Vamos lá meu querido Não desisti de você ainda Cara Ainda não desisti de você ainda Tartarugona Ele parece aquelas tartarugas Gente Que é esquisitona Cara A carinha dele Aquelas tartarugas Que morde forte Esqueci o nome dela Aquela tartaruga Jacaré Crocodilo Aí ó Receba Ó Aí gente Agora sim Ele tava bugado Eu acho Quando eu botei na pokebola Ele desbugou Eu acho Tá Eu acho Vou tentar achar Alguma criatura forte Esse cara aqui ó Vou usar a habilidade aqui Do quê Agora eu vou dando Aê Agora sim Cara Mano Ele tava bugado Gente Com certeza Ele tava bugado Ó Quem é essa Reaper aí Nossa Uma tabu Ela tem 3 milhões Gente Eu vou usar a habilidade Do quê nela Toma Isso Nossa Agora sim Agora eu vi vantagem Vamos acabar com ela aqui Eita pega Ela quase que me desmai Ela ainda tá viva Ela ainda tá viva Ela vai me desmaiar Mata ela Mata ela Ela tá tomando 26 de dano Ai meu Deus Eu pensei que tava tomando 200 Beleza gente Olha só Tô chegando aqui Correndo né Corridão Vamos pegar aqui nosso Onítica Que ele tá Ele tá batendo Ela Ela é pra vida toda Ai Desvia Peguei Mano Eu sou ninja Eu sou ninja Corre Corre Mincer ninja Ninja Aí Ninja Javagante Eu vou testar esse Onítica direitinho Cara Ai Vênus Perfeito Ah mano Que hiper chata Cara Eu só quero pegar meu Pior que ele tá desmaiado Gente Se eu jogar ele Da fora da pokebola Eu vou precisar de tempo Ela é rápida né Ela é muito rápida Mas eu quero ver você me pegar aqui Quero ver você me pegar Aqui minha querida Aqui quem comanda Sou eu Já era Show de bola Acho que essa distância É o suficiente É o suficiente Que ela já Meio que É tenso Meu querido Corre Vagante Corre Que hiper chata Manos Joga Vai Oráculo Toma Tira Sobe Sobe Boa É isso aí É nóis mano Deu tempo Agora a questão é Cadê ela Eu vou acabar com a raça dela Gente Aqui ó Aqui é outra Ah Essa daqui era fraquinha Mas ela Mesmo assim Essa daqui me matava Tá Ele realmente aumentou o dano Gente E ele dá um dano muito legal Mas a gente precisou Para outros atributos também Que ele não tem tanto Dos outros atributos Aqui ó Você minha querida É você que eu quero mesmo Vem cá Vem cá Eu vou usar a habilidade do X Primeiramente Boa Vamos ver o dano Que vai causar Olha Ela nem causou tanto Tá com o que nela Mano Ela tá tankando demais Cara Antes a Reaper Não tancava tanto assim Que isso Ela tá tankando muito Cara E se eu tirei Esse tanto de dano dela Com ela tankando Imagina quando ela Não tiver tankando né Ah cara É tenso mano Como é que eu não acertei isso Ela vai me desmaiar de novo Aí Oráculo Vou utilizar o oráculo Cara Ela tá tankando demais Cara Não tô conseguindo causar dano nela Cara Eu tiro muito pouca vida Ela vai me desmaiar de novo Ô Nítica Corre meu querido Ah ele tá sem estamina né Óbvio Obviamente sem estamina né Vagante Como é que ele vai correr Cara Que ódio desse bicho Ela não para mano Vou ter que derrotar ela A gente não pode fugir Toma Ah Isso acerta Ela vai me desmaiar Cara Cara Que batalha chata Aí ó Toma Boa Essa mordida dela É chata demais Velho Aê Pelo menos vida A gente tá de boa Cara Tá de boa A gente tá tankando Aê Utilizou outro oráculo aqui Isso Eu vou derrotar esse bicho Gente Querendo ou não Aí toma Derrotou Não sei Isso também é insuficiente Lagou mano Ai Utiliza isso aqui Aí ela derrotou Boa Obrigado velho Obrigado Obrigado Utiliza vida agora Utiliza poçãozinha de fome Tudo Coisa insana velho Ainda tem uma porcaria de uma wyvern Querendo me congelar Vai tomar um raio na testa Minha querida Toma Aí ó Boa Já foi Cara Esse dano dele Tá muito bom gente Porém É o seguinte É como ela tancava Aí não tava dando O dano 100% Ó 3 milhões gente Bora ver aqui ó Toma Ah mano Pera aí né Pega esse dano aí por favor Tem que mirar certinho Cara Ó lá Não pegou ainda Mira certinho Agora vai hein Toma Ah Ó lá gente 3 milhões é Pichinha E ele É muito tanque Vocês perceberam gente Que com a cela Esse bicho aqui Tomando muito pouco dano É absurdo 5 milhões Bora ver Nossa 5 milhões também Derretido facinho Cara Facinho Esse cara ali da frente 6 milhões Ó Esse aqui eu vou usar o do X A habilidade do X Vamos acertar bem Bem na cara dele ali ó Aí ele vai andar É A do X é forte gente Mas nem tanto quanto a do Q né A do Q aqui é mais ó É destruidora Cara Mas quando pega né Obviamente Quando pega Que aqui não tá pegando De maneira nenhuma né Ó Ah O bicho tá tankando Pra caramba Véi Que isso Pô gente Parece que os tabu Agora tá tankando Os old mano Será que o cara Meio que Dificultou mais o mod Só pode mano O bicho tá tankando Pra um caramba Gente Aí é tenso Mas o oráculo tá acabando Tem que fazer mais oráculos Oxe véi Que doido ó Aqui o old Ele toma Duzentos e poucos mil ó Duzentos e setenta mil de dano Legal Legal Aí a gente vai bater num bicho Que é Tabu Aí a gente dá Duzentos e setenta Mano Não é possível Velho Beleza Aqui é tudo old né Tudo old Tudo old Ih Tinha um abismo ali atrás ainda Vodweaver Sai fora Sai fora Vodweaver Abismo Não dá pra gente enfrentar Nem a pau gente É muito forte Tá Eu vou Eu tô tentando achar Algum tabu aqui gente Mais simples Mais simples Olha o que aparece né Velho Pra gente Meio que testar Ó Tem uma Ó a Grina é legal hein A Grina é legal Ela tem dez milhões de vida Dá pra gente ver se a gente tira Pelo menos No mínimo aqui né Que é dez milhões ó Bora ver Dez milhões será Toma Ó ela tancou hein gente É porque ela tancou cara Tancou bem É gente Dá pra derrotar Tem uma Reaper aqui né Não consigo sair Tem um monte de corpo Me travando aí Obrigado Vamos sair Antes que venha algum bichinho Sem vergonha Sem vergonha E bata na gente ali Pelas costas Show de bola Tá Tabu Tabu Não tô achando Aí ó Aqui ó Um tabu É um old Ah old É a gente dar dano Cara A questão aqui Que eu fiquei na dúvida Foi os tabu Os tabu Eles não tão recebendo O dano da gente Mano Eu tô achando Que o cara dificultou Mais o mod É isso Mas ó Dificulta o mod Mas não remove as coisas Mano Poxa Aí quebra a gente Velho Revolveu nossos bichos Mó louco Mó massa Ó A Scarlet Bactéria Ali na frente Tá Eu vou tentar O pior é que a Scarlet Bactéria É tensa né gente Vou tentar acertar um raio nela Bora ver Poxa Deu uma wyvern mano É só um wyvern Tabu tá gente Tá complicado cara Porque tem um monte de erota De bicho abisa Em cima de mim Aqui no deserto E eu não consigo Me equilibrar aqui Achando uma criatura Média Que a gente consiga Dar um daninho Aqui é um old né De volta Nem pra ser um tabu Um giga tabu aí Ia ser muito legal Um giga Dá pra gente Enfrentar de boas Não sendo um abis Olha só Ah tem um cavaleirinho Não dá gente Cavaleirinho é roubado Pra caramba Sai fora cavaleirinho Esses cavaleirinhos Gente Eu vou domesticar em breve Tá O abis aí não dá não Até dá pra gente Enfrentar giga Mas que não seja Olha isso mano Só tem abis Pra todo lado Não tem como gente A gente ficou rodeando O deserto E não acha nada É triste Chega a ser triste Enfim Ó tem um cara aqui Esse de volta De volta esse cara aqui 3 milhões Tentar acertar ele de volta Vamos ver Não tem ninguém atrás de mim né Tem um giga Tá de boa Ó vamos tentar acertar ele aqui Toma Ah não acerta Mais de perto Mais de perto Vai lá Toma Ah agora foi Agora ele tomou 270 Aí sim Esse aí é o dano verdadeiro Ó 10 milhões Toma 270 Toma Ela tomou 81 Gente Eu não entendo isso Cara que doido Vou usar o X ali Vamos ver Vamos ver Ah é verdade A gente tem que testar o C também Ó Ó o C como é A gente atordoou ela Com essa habilidade né Ó o C Causa um dano Muito Muito fraquinho Gente E a gente deixa o bicho atordoado né Ó Tool Marks Deixa a marca A marca da garra né Dele Ah legal Tira uma vida legal Isso aqui tá gente Ó Ela ficou imortal Foi Cara ela recuperou a vida Ela recuperou a vida E tá com imortalidade ali ó Tem um time dela ó De imortalidade agora Beleza então né Ó o carinha aqui ó 2 milhões Receba Esse ataque aqui gente Parece ser bem forte tá Não é zoeira não Não é zoeira não Esse ataque aqui Que ele deixa a marca da garra Tá muito bom Tá Que é o ataque que você Ó Eita Pega esse bicho é o demôniozinho mano Receba Vou tentar dar a marca da garra nele ó A gente tira uma vida legal Mas nada demais Ai Sai 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 A hiper abisa aí meu querido Corre meu querido Corre Esquece Ah não não é abisa não É épica A habilidade da abisa é mais Uma bolinha mais perfeita né Então toma Épica aí é vacila né Nem adianta É forte mas não é duas habilidades né gente Não é isso tudo E a outra habilidade dele gente Reduz aqui a estamina Isso aqui não é tão bom tá Não é bom a gente tá utilizando não Não entendi muito bem esse troço Mas gente ele é forte Ele não é fraco realmente tá Deu pra testar ele bem É mais forte do que Muitos outros que a gente já testou aí por aí Curti muito Achei ele muito legal tá gente Aí ó Cabecinha de tartaruga Bicho top demais Então gente não esqueça aquele like Que ajuda muito o Mano Vagante Se inscreve no canal Como eu falei tá Deixa seu comentário Que eu respondo todo mundo E obviamente gente Não esquece aquele hype Insano que ajuda o Mano Vagante Pra caramba Então Falou Fui maninhos